Uma rápida cerimônia no Paço Municipal marcou a abertura da Semana do Servidor. Este ano o tema é mais qualidade de vida e as ações prosseguem até sexta-feira, dia 27. A Unidade de Administração e Gestão de Pessoas está promovendo uma série de atividades para poder comemorar o Dia do Servidor, que é no sábado. Então durante essa semana teremos uma série de atividades, palestras, oficinas. O prefeito Luiz Fernando Machado participou do ato simbólico e destacou que são cada vez maiores os desafios de cuidar da saúde em todos os aspectos. E a programação do evento tem como objetivo estimular a vida saudável. O servidor público vive assim como qualquer trabalhador brasileiro, um momento intenso, uma vida intensa, são diversas demandas da nossa sociedade e saber valorizá-lo sob o aspecto da saúde física, da saúde mental, é extremamente responsável para nós. A primeira atividade da programação foi uma oficina de meditação no Salão Multiuso com foco no Chakra Cardíaco. Para a servidora Isabel, foi a primeira experiência com meditação. Ela gostou e quer mais. Tem yoga, tem oficina de relaxamento, tem outras atividades. É algo bem legal mesmo. E você pretende participar das outras também? Sim, eu acabei de falar com as meninas, eu me inscrevi em todas, na verdade. Tudo que estava falando, relaxamento, yoga, meditação, eu estava me inscrevendo.